Vem Cadu Já parou pra pensar pai As músicas que nós mandou lá nas antigas Ainda faz parte da nossa vida E várias pessoas se identificam Se liga só DJ Vitor Cheguei no base da balada como qualquer um Pedi uísque, fiquei de cantaneiro Uma morena se aproximou e pediu mais um E viu do lado do meu copo-chave da naveira Prisão no iPhone 7, Red na dedeira Eu mexendo no celular e ela chegando junto No olho a hipnotizante, mente traiçoeira Derrubou o copo-nímico só pra caçar assunto Não sabe ela, minha mulher tá vendo Parada na porta do toalete Não sabe nem com o que ela tá mexendo É cheque mate, é mate cheque Bumbu na minha cara de uma morena safada Minha mulher com uma quadrada na bolsa se aproximando Grudo no cabelo, preenço a cara na mesa Com a peça de surpresa e ainda vem falando Não quero nem saber o que tu tá querendo Já é de uma cota que eu tô ali na frente Tu me trombou na porta do banheiro Tu foi pra se retocar e eu fui carregar o pente Não é o perfume, é a chave da Mercedes O tal do bigodinho traiçoeiro Não vem dizer que se atraiu por ele Porque perfume de bandido é dinheiro Certo, certo, certo Eu mesmo tá ligado, mano Quero tirar um barato, tirar um peão Uma vez eu queria também E essas ideias confirmou Aí, papo reto, Vitor Escuta aí Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrotado Só o pai lá de cima Me ajuda nessas horas Eu lembro que em maçã era a gente Tem um carro e uma casa louca Pra coroa ficar tranquilando E ver os tabelados que já foi humilhados Sendo exaltados Tirando um barato de churrasco Chama o zizinho pro boqueiro Pra ver que nós já tá pedindo E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece Quem te ajudou a chegar que tá ligado O resto não compensa Tive que aprender pra melhorar Tive que cair pra levantar Tive que aprender a bater Pra não aprender a apanhar Se não está ligado eu não ia chegar Hoje o uísque é bem mais destilado E o beco mais bem bolado E os dragos mais afiados Véssima refinado E os traços mais bem traçados Só o papo não tá mudado Tá ligado é o papo? Hoje o uísque vem mais destilado O beco bem bolado O drago é afiado Véssima refinado Os traços bem traçados Só o papo não tá mudado Tá ligado é o papo? Só Deus na minha vida Pra eu não se derrotar Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Só Deus na minha vida Pra eu não se derrotar Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Mó finta mano Lá na quebrada mesma parada Várias caminhadas acontecendo E eu tive que desabafar nesse som Muitos vivem de maquiagem Tô sempre atento com a maldade Na rua é foda vários fraude Se dizendo até ser mandrake Mandrake de verdade vai na busca do progresso Joga na bala certo e não adianta tu falar Que quanto você fala Nós almeja o sucesso Na mesma intensidade Que fez o mundão girar Focado no progresso O bico sujo vê de longe E acha que foi fácil Que eu pude conquistar Não peguei no fuzil Mas eu rimei no microfone Vi uns perder a vida E nunca quis me jogar Histórias de onde eu vivi Virei nas ruas várias noites Atrás de uma melhora Parado não vou ficar Do começo ao fim De bate pronto é 011 E todas as quebradas Do braço aqui me escutar Não deixe pra amanhã O que pode ser feito hoje O tempo é o remédio Mas não pode sossegar Mano se eu tô com as notas É diferente Eles me param Olha na minha cara E às vezes quer me enquadrar Porque Eu cresci na favela Nos becos e viela Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Porque Eu cresci nas vielas E os graus de magrela Agora é XJ Agora é XJ Cê já fechou muito hoje Nem fecha mais E eu tô sem tempo Pra quem quer tirar minha paz Então perrequeira Bye bye Vou pôr fogo no dry Machado no Hyundai Tentei virar um medicato Ficar cagado Trampava pra caraca Pra dar o melhor Mas ela só reclamava E se o mato Eu que não quero bem Eu prefiro ficar só Que não vai ter mais vai e volta Põe na sua cara Eu vou bater a porta E só abre Pra atender a sua charrosa Que já me ligou Perguntando se eu tô solteiro E dizendo Que fim de ano É voada a poca E essa que é a cota Já pra quem namora Nada de compromisso E aliança Relação só Se for com 100 gramas Sem bucana Sem nota de peixe Sem piranha Sei não Se pra voltar Partiu que é melhor opção Se for demais De plena Essa porra é verão Eu sei o que você Fez lá no passado Mentira Deixou de lado agora Sei não Sem pra voltar Partiu que é melhor opção Se for demais De plena Essa porra é verão Eu sei o que você Fez lá no passado Mentira Deixou de lado agora Sei não Sei não Sei não Oi dia 5 de dezembro Um pouco antes do natal Eu duro sem dinheiro Tava fora do normal Me joguei no arrebento Cai pra vida louca No intuito do presente Pra minha irmã E pra minha coroa Sei que não é justificativa Eu ia roubar Mas tá ligado Tem mal que vem pro bem Olha o que que aconteceu Lá do outro lado Eu fui fazer uma cena Acabei sendo tomado Aquela morena Me tomou de assalto Levou meu coração Mas que crime bem bolado Um 5-5 sem peça Me largou apaixonado Logo eu acostumado A não me apaixonar Aquela morena Chegou Fez tudo mudar Chegou pra somar E agora com ela que eu quero ficar Chegou pra somar E agora com ela que eu quero ficar É, pior que tudo isso faz sentido, hein? Dá valor Se o nosso puro jeito nobre te reflete Se a nossa leve vida top te atinge Na minha eu fago quieto Com certos privilégios Ela se compromete Balada, baros, drink Mas o teu jeito de me olhar te revela Com o meu jeito de passar te aflinger Pra sua surpresa Fazer na certeza Olha os moleque doido que ostenta sem limite Portanto dá um valor que não está de 600 Enquanto tu olhou nessa bota na cena Ela é gata e fascina Que é status que é mediamente executada A pá é concluída É só mais uma noite Bem-vinda ao nosso mundo Tu se apaixonou Em frações de segundos Tá firmão, tá suave A nós lidão de nave Mas quem é que não gosta Cuide nossa vibe Não dorme no barulho Vem com o papai que a mamãe tem o maior orgulho Ela se empolga porque nós já chega junto O nosso som é arte, não é entulho Tá no seguro Mas vem com tudo Os olhos gordos já tão ficando maluco Vem meu presente Desse plano, meu futuro Me dá um desconto Mas tem gente que eu naturo Pô, eu te juro É o argumento 994, 27 de setembro O contínuo meu Nem te conto, eu nem me lembro Guerreiro na luta Ganha pelo sofrimento É nossa origem, né? Já faz um tempo Hoje nós pode poder portar lançamento Só te RR é aquela que corta o vento Com Deus acima e nós nunca sai perdendo Eu disse assim Se o nosso puro jeito nobre te reflete Se a nossa leve vida top te atinge Na minha eu fago quieto Conceito o privilégio Ela se compromete Balada, vários drinks Mas o teu jeito de me olhar te revela E com o meu jeito de passar te aflinge Pra sua surpresa Fazer na certeza Olha os moleque Doido que ostenta sem limite E com o meu jeito de passar te aflinge E com o meu jeito de passar te aflinge Obrigado.